Voltamos a conversar com o editor Sidney Maschio para saber como ficou o fechamento do mercado do boi gordo nesta quinta-feira em todo o Brasil. Quais são as suas informações, Sidney? Obrigado, Vinícius. E o tempo a ser contado é que nessa primeira quinta-feira setembrina, o pessoal lá do Bar dos Boiadeiros gastou quase todo o estoque de pó de café e no balcão ficou cheio de gente em pé porque não tinha banco para todo mundo sentar. De tanto comprador desesperado que apareceu por lá, correndo atrás de gado terminado para tentar atender a precisão de boiada do seu patrão. Mas não adiantou pedir por favor, com voz maciosa, nem aumentar de maneira substanciosa o valor oferecido porque conforme o companheiro pecuarista é sabedor, a carestia de mercadoria está muito grande em todas as regiões de comercialização do país. A respeito da oferta de animais, todo mundo já sabia que este ano de 2020 que está em andamento seria de safra curta, mas a situação complicou mais ainda nesses últimos dias aí porque a gente está vendo uma redução maior do que estava sendo esperado, um esmagrecimento da produção do confinamento. Na parte da demanda, esta semana está sendo especialmente movimentada, primeiramente porque com o mês novo estreando no calendário e o trabalhador empregado já começando a receber o pagamento do salário, o comerciante varejista está correndo para reforçar o estoque na Câmara Fria e assim esperar o reaparecimento da freguesia. E para empurrar mais ainda o carretão na subida do estradão, o Ministério da Economia divulgou o balanço oficial dos embarques de carne daqui para o estrangeiro no mês passado, com mais um excelente resultado para o setor exportador brasileiro. Aí, com tudo isso ajudando, no balanço do dia da Scott Consultoria, o que aconteceu foi que foram registradas mudanças nas cotações em 19 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro e, mais uma vez, neste começo de mês, todas elas foram no rumo de morro acima. Seguindo, então, o nosso procedimento costumeiro, eu peço de novo a participação do companheiro Vinícius Marra para dar sabedência e fazer a recitação dessa relação para os companheiros que estão aí na frente da televisão. Começamos as cotações de hoje com o estado de Minas Gerais e vamos direto para o Triângulo Mineiro, onde o boi está valendo agora R$ 233,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Mesma situação registrada no sul do estado, que teve alta só para o macho, que passa a valer R$ 231,50. Seguimos agora para a região sul de Goiás, que teve valorização dupla. O boi está cotado a R$ 227,50 e a vaca a R$ 217,50. Em Dourados, em Mato Grosso do Sul, outra ribada dupla, com o boi a R$ 231,50 e a vaca a R$ 215,50. Alta também na capital, Campo Grande. O boi passou a valer R$ 230,50 e a vaca R$ 215,50. Em Três Lagoas, também em Mato Grosso do Sul, a ribada só para o boi, que está valendo R$ 227,50. Quem quiser comprar boi no sul da Bahia, vai pagar pelo menos R$ 248 e R$ 241,50 pela vaca. Já no oeste do estado, o valor do macho passou para R$ 247,00. Do nordeste, seguimos para a região centro-oeste do país. No norte de Mato Grosso, a valorização foi para a fêmea, que está valendo R$ 203,00. Mesma situação no sudoeste matogrossense, com a vaca batendo os R$ 204,00. No sudeste do estado, a ribada geral, com o boi valendo R$ 218,50 e a vaca R$ 209,00. No noroeste do Paraná, alta para a fêmea, cotada agora R$ 216,50. Na região oeste do Maranhão, quem quiser comprar a vaca, vai pagar R$ 216,50. Vamos agora para Marabá, no Pará, com a vaca subindo para R$ 226,50. Já em Redenção, a fêmea atingiu R$ 229,50. Em Paragominas, também no Pará, o boi saltou para R$ 234,50. No sudeste de Rondônia, o macho está cotado a R$ 218,50. No norte do Tocantins, a alta foi geral, com o macho passando a valer R$ 235,50 e a vaca R$ 224,50. A última mudança do dia foi no Espírito Santo, com o boi valendo R$ 223,50. R$ 236,50. R$ 236,50.